Olá, pessoal! Sou a Lúcia e bem-vindos ao canal Show de Artesanato. E no vídeo de hoje, eu trouxe uma ideia Volta às Aulas. Nós vamos aprender a fazer um organizador totalmente reciclável, feito somente com papelão e papel. É um organizador que vai servir pra você guardar suas canetas, lápis, apontador, clipes, essas coisas de materiais que se usam na escola. É uma ideia bem legal, econômica, porque a reutilização do material guia para o lixo e também uma ideia útil pra você ter aí na sua escrivaninha ou no cantinho onde você costuma guardar seu material de estudos. E vamos começar o vídeo de hoje! Como pra nossa ideia de hoje, vamos utilizar somente papelão, vamos precisar, então, de alguns rolos, assim, de papel toalha, uma caixinha, assim, e alguns pedaços de papelão. E, é claro, uma caixa também de papelão, que vai ser a estrutura aí do nosso organizador. Como será só com papel e papelão, eu tô utilizando aqui papel de presente e uma sacolinha de papel que eu tinha aqui em casa com essa estampa de emoji. Corte os rolos de papel toalha no tamanho desejado. Vamos utilizar quatro. Depois, é só passar a marcação aqui pra caixa e cortar. Aqui, vamos fazer uma marcação, assim, um pouquinho maior do que o tamanho da caixinha que a gente vai utilizar pra fazer uma gaveta aqui. Vai ficar assim com essas aberturas. Aqui, eu fiz essas marcações nas laterais da caixa. E vou cortar e retirar, olha, essa parte aqui. Pra ficar mais fácil de forrar com o papel aqui, onde tem essas aberturas, eu peguei um pedaço de papelão mais fino, coloquei pelo lado de dentro e tirei as marcações dessas aberturas. E aí, cortei e forrei o papelão com o papel. E vou colar aqui na caixa. Aí, vai ficar assim. E pelo lado de dentro, vamos colocar esses pedacinhos de papelão pra fazer uma sustentação aqui. Para esse próximo pedaço de papelão, olha, que a gente vai colocar aqui dentro, ok? Vai ficar assim. Agora, eu vou colocar mais uns pedacinhos de papelão aqui, ao redor de toda a caixa. Pra poder colocar mais um pedaço de papelão aí. Aí, essa caixinha aqui, eu vou cortar a parte superior, forrar com papel. Aqui, eu vou colar também mais um pedaço de papelão, que eu forrei com papel. Fiz aqui uma gavetinha, né? Pra fazer o puxador, eu peguei um pedaço de EVA, olha, fiz um rolinho e colei um botão de emoji que eu tinha aqui. Aí, vamos encaixar a gavetinha aqui. Essa parte está pronta. Agora, eu peguei a sacolinha de papel que eu tinha aqui em casa, cortei os rostinhos do emoji. Colei um pedacinho de papelão também ali atrás, olha, pra ficar um pouco mais firme, mais grosso, mais resistente. E vou colar aqui no rolinho de papel toalha. Agora, eu vou fazer uma abertura aqui nessa parte. E vou colar um pedaço de papelão aqui atrás, pra fechar essa nossa gavetinha. Porque aqui também, a gente vai fazer algumas gavetinhas. Pronto! Agora, é só forrar com papel. Claro que você pode fazer também com papel contact, com tecido. Não precisa ser só com papel. Mas, eu tô fazendo algo que seja fácil de fazer e também bem econômico. Por isso, eu tô utilizando o papel. Depois de fazer em todos os rolinhos, a gente vai encaixar eles aqui. E está pronto o nosso organizador super fácil de fazer, bem econômico, sustentável. O meio ambiente agradece, reutilizando o material que é para o lixo. E agora, a gente tem um organizador super útil pra você organizar as suas coisas. Aí, o seu material espolar. Espero que vocês tenham gostado. A dica tá bem legal. E se você não me segue lá no Facebook, eu vou deixar o link das minhas redes sociais aqui abaixo, na descrição do vídeo, Facebook, Instagram. E também não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, porque ele é muito importante. Se vocês querem que eu traga mais ideias de volta às aulas, hein? Deixa seu like, que é pra mim saber que você gostou. E aí, eu trago mais ideias pra vocês, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Um super beijo pra vocês. E nos vemos no próximo vídeo, hein? Toda quinta-feira, às 6 horas da tarde, aqui no canal. E durante a semana, me acompanha nas minhas redes sociais, tá bom? Um super beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho